No quarto jogo de domingo, dia 26 de março, a equipe Napoli enfrentou a equipe Boa Esperança. Aos 25 segundos do primeiro tempo, o atleta René Cunha dá início à série de gols a favor da equipe Napoli. Aos 6 minutos e 15 segundos, Gilvan marca para a equipe Napoli. Aos 8 minutos e 20 segundos, é a vez de Selismar marcar para a equipe Napoli. Aos 9 minutos e 56 segundos, novamente, René marca mais um gol na partida a favor da equipe Napoli. Aos 13 minutos e 18 segundos, Rafael marca para a equipe Napoli. No segundo tempo, aos 28 minutos, Ivangno Conceição marca para o Napoli. Aos 45 minutos e 10 segundos, Regis da Rosa marca seu gol a favor do Napoli. E aos 49 minutos e 2 segundos, o atleta Arivaldo Mendes marca para o Napoli. Final de jogo, Napoli 8, Boa Esperança 0. A gente precisava mesmo desse placar, porque a gente está em segundo no grupo. Tem o time do Vasco que também fez o placar elástico em cima desse time. E hoje era o nosso dia de brigar pela classificação contra o próprio Vasco no último jogo. O jogo é assim mesmo, não é favorito, nós estávamos para brincar e jogar, só que é muito concorrente. O jogo é assim mesmo, a vida continua e o jogo vai continuar. Aqui sempre tem uma disputa. O banho que teve o campeonato e todo mundo está de parabéns, a prefeitura principalmente. E o Itinha, que não sei se ele está aqui, é um dos caras que organizou com fé em Deus. O meu negócio é que tudo tem Deus na frente. E a vida é assim, nós estamos jogando. Na hora que der certo, ele ganha, ganha. A hora que não der, a amizade é a mesma.